E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube? Beleza pura! Na nossa décima quarta aula do nosso curso de bioquímica, continuaremos ainda na parte de carboidratos. E nessa aula, bem rapidinha, vamos falar sobre a ligação glicosídica. A gente já viu aí nas aulas de biologia celular da ligação peptídica. E aqui na aula de bioquímica, nós vamos ver sobre a ligação glicosídica. Então, especificamente nessa aula, a gente vai ver os mecanismos da ligação glicosídica, ver como é que ela acontece. E vamos dar uma olhadinha bem rápida na nomenclatura de ligações glicosídicas entre carbônicos anoméricos e não-noméricos e carbonos anoméricos anoméricos. Existe uma pequena diferença entre essas ligações que é importante a gente ressaltar. Então, vamos começar aqui falando o seguinte, eu mostrei na aula anterior que nós temos alguns tipos de carboidratos, que são os monossacarídeos, que são os diversos tipos de carboidratos que variam apenas na sua estrutura carbônica e na quantidade de carbonos, mas é apenas uma única molécula, um único carboidrato. Nós podemos ter dois carboidratos distintos ou iguais ligados entre si, que são chamados de sacarídeos. Aí, trissacarídeos, três carboidratos ligados entre si. Mais do que três, até 20, nós falamos que nós temos um oligosacarídeo, mas nós podemos também utilizar a nomenclatura tetrasacarídeo, pentasacarídeo, enfim. Mas é comum utilizar oligosacarídeo para até 20 carboidratos quando nós chegamos no pentasacarídeo. E acima de 20 carboidratos ligados entre si, nós temos o polissacarídeo, que é um carboidrato bem grandão. Mas, para que os carboidratos estejam unidos entre si, nós temos que promover a ligação entre eles. E essa ligação, é claro, é denominada de ligação glicosídica. Especificamente falando, então, a ligação glicosídica é o estabelecimento de uma ligação química entre dois ou mais carboidratos com liberação de água para o meio na qual eles reagiram. E esta ligação é feita através da condensação m-acetal de um carboidrato com uma hidroxila de outro carboidrato. Então, veja, na aula passada eu mostrei para a gente o que era o derivado m-acetal, que é um carboidrato que possui, para as polidroxetonas, três radicais ligados no carbono anomérico, que é o carbono da carbonila, que participa da ciclização do carboidrato. Se você tiver dúvida, dá uma olhadinha na aula anterior. E aí, para os aldeídos, nós temos dois radicais diferentes ligados no carbono anomérico do polidroxaldeído. Bom, então, nós temos a condensação desse m-acetal com uma hidroxila, que é o álcool de um outro carboidrato. E, a partir disso, nós iremos formar a ligação glicosídica. Então, vamos dar uma olhadinha bem específica para ver como é que esse processo ocorre. Então, vamos pegar aqui duas moléculas de glicose. Eu não coloquei aqui o anel piranosídeo, escrevi glicopiranosídeo, porque, normalmente, a gente assume que a molécula de glicose já está fechada. Por convenção, nós não ficamos colocando como anel piranosídeo, apenas colocamos glicose mesmo. Mesmo ela estando fechada e ter uma nomenclatura diferente, é correto também afirmar que essa é uma molécula de glicose. Então, nós temos a alfa-glicose, veja, a hidroxila, que está para baixo do plano geométrico da molécula, e a beta-d-glicose, aqui o carbono 1, a hidroxila está para cima do plano geométrico da molécula. Eu esqueci de falar na aula passada, mas que o carbono-alf e o carbono-beta dessas duas moléculas diferentes são chamadas de anômeros. Bom, e aí eu quero promover uma ligação glicosídica entre esses dois carboidratos. A ligação que eu quero promover é entre o carbono 1 e o carbono 4. Então, nós temos aqui um derivado m-acetal, o carbono 1, o carbono da carbonila já está com dois radicais diferentes, e nós temos aqui o álcool do outro carboidrato presente aqui no carbono 4. E aí nós vamos promover a ligação do carbono 1 da alfa-d-glicose com o carbono 4 da beta-d-glicose. E essa ligação, que vai ser por intermédio da união com uma molécula de oxigênio, é feita se liberando a hidroxila aqui do carbono anomérico da alfa-d-glicose e captando esse hidrogênio aqui e condensando com essa hidroxila e promovendo a ligação desse oxigênio com este carbono, de modo que nós vamos ter a liberação de água para o meio, vamos ter a condensação dessas duas moléculas aqui, e vamos formar uma nova molécula. Essa nova molécula formada, veja que agora o nosso carbono aqui anomérico da alfa-d-glicose já está com três radicais diferentes para os polidroxaldeídos. Lembre-se sempre, está com três radicais diferentes e nós formamos um derivado acetal. Este composto formado a partir da ligação dessas duas moléculas de glicose, nós chamamos de maltose, mas também tem um nome específico químico para essa ligação que é este nome que vocês observam aqui, que é o alfa-d-glicopiranosil-1,4-beta-d-glicopiranosil. Como é que a gente vai entender esse nome? Bom, alfa, por que alfa? Porque o carbono que promoveu a ligação com outro carbono aqui dessa molécula de carboidrato, dessa glicose, é o carbono anomérico alfa, então por isso que é alfa-d-glicopiranosil, porque é a glicopiranosil, certo? Ele entrou como radical. 1, 4, o que é esse 1 e o que é esse 4? É a ligação do carbono 1 com a ligação ao carbono 4 por intermédio de um oxigênio. Beta-d-glicopiranosil. Por que beta? Porque o carbono anomérico é o carbono beta aqui desta glicose, glicopiranosil por causa do anel pirano que tem seis membros aí no anel. Beleza? Bem simplesinho, bem tranquilinho. E uma coisa importante que a gente tem que falar é que na aula passada a gente viu que nós tínhamos os carboidratos redutores. Existem muitos carboidratos que não são redutores, mas existem carboidratos que são. No caso aqui da maltose, ela também é um carboidrato redutor. Mas aonde vai encontrar a parte que é redutora desse carboidrato? A gente tem que olhar esses dois pontos aqui, que estão coloridos nesse círculo aqui. O carbono 4 aqui da alfa-d-glicose e o carbono 1 da beta-d-glicose. O que nós temos aqui? Bom, nós temos uma ponta não redutora que essa ponta aqui da maltose não vai conseguir promover a redução de íons férricos ou cúbricos ou promover por ser reduzida por outras enzimas redutoras de carboidratos. Só que essa outra ponta aqui é uma ponta redutora. Porque lembra? A ponta redutora, como eu falei para vocês na aula passada, ela é exclusiva aqui do carbono anomérico. Pois bem, o fato dela ser exclusiva aqui torna ela ser uma ponta redutora. E, bom, como aconteceu a ligação glicosídica, nós liberamos águas com essa condensação, nós podemos também quebrar essa ligação através da hidrólise da maltose, ou da hidrólise da ligação do carbono anomérico aqui da alfa-d-glicose com a hidroxila da beta-d-glicose. Tendo essa hidrólise, nós refazemos aqui os nossos grupamentos hidroxila aqui, tanto do carbono 1 como do carbono 4, e aí temos novamente as moléculas separadas. Então, nós temos tanto a condensação, que é a união dos carboidratos, como a hidrólise dos carboidratos. Ah, e se eu quiser ligar mais um carboidrato, eu posso? Pode. É só incorporar mais um carboidrato aqui ou aqui. Ele pode ser incorporado tanto numa ponta como na outra. E isso pode se estender por várias moléculas de carboidratos. Existem também ocasiões especiais que os carboidratos se ligam no carbono 6 e tal. Mas, de um modo geral, é sempre o carbono anomérico que vai ter que participar dessa reação. E uma coisa importante, os carbonos anoméricos também podem se ligar através de ligações glicosídicas para formar carboidratos compostos. Como é que é isso aí? Vamos dar uma olhada nessa molécula, que é a molécula de sacarose. O que nós temos aqui? Nós temos uma molécula de glicose ligada com uma molécula de frutose. Vê que os anéis são diferentes. Aqui nós temos o anel pirano e aqui nós temos o anel furano, cada um com a sua quantidade de membros no anel. Nota o seguinte, eu não falei para vocês, mas no anel furano, o carbono anomérico é o carbono 2. No anel pirano, o carbono anomérico é o carbono 1. Aqui, nessa ocasião, nós temos o carbono anomérico da frutose, é o carbono beta. Por quê? Porque o grupamento funcional aqui, a hidroxílio e o CH₂, que estão ligados neste carbono anomérico, está para cima do plano geométrico. Está para cima, é beta. E se a gente for considerar, os dois carbonos anoméricos estão se ligando. E aí nós teremos esta nomenclatura aqui, alfa de glicopiranosil, beta de frutofuranosídeo. Nós podemos simplificar aí essa nomenclatura colocando da seguinte forma, né? GLC, que é a abreviação de glicose, 1 alfa 2 beta. 1 alfa, carbono anomérico 1 alfa da glicose, 2 beta, carbono anomérico da frutose, certo? E terminando com fru, que é a abreviação de frutose. Veja, nessa ocasião, este carboidrato, a sacarose, não é um carboidrato redutor. Por que ela não é um carboidrato redutor? Porque os carbonos anoméricos, tanto da glicose como da frutose, estão participando da ligação glicosídica. Se eles estão participando, eles foram desfeitos para formar aqui uma ponte com oxigênio, uma estrutura éter, para formar aqui a ligação glicosídica. E eles não apresentam mais a propriedade que eles possuíam anteriormente. Por isso que eles não são carboidratos redutores. Então, somente é carboidrato redutor aquele que apresentar, pelo menos, uma ponta que seja redutora. Ou seja, uma ponta que o carbono anomérico esteja livre. Aí pode ser tanto de anéis piranosídicos, que é o anel de seis membros, como anéis furanosídicos, que é o anel de cinco membros. Beleza? Uma aula bem rapidinha aí. Essa foi a referência que eu utilizei para vocês, uma referência clássica, princípios de bioquímica do Leninger. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que deem joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube e participem lá da página e do grupo da Escola de Ciências da Vida. Será um prazer receber todos os senhores e senhoras. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser.